Um amor meu Olá Estranhos Sejam bem vindos a mais um Que Estranho E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Um amor meu Exatamente, você galera que curte Criar histórias, você que curte Jogar jogos que não te dão Nenhuma limitação Galera, eu vou falar pra vocês hoje Por que vocês Devem jogar RPG Então Puxa a vinheta Urraaaa Então galera, se você nunca Jogou RPG e é importante Eu falar qual tipo de RPG Eu to falando de RPG de mesa Aquele RPG que toda mãe olha E fala assim Meu Deus Porque Pra sua mãe E E pras pessoas que não entendem nada de RPG Eles acham que é meio que um culto satânico Assim Porque fica um grupo de pessoas sentadas em volta de uma mesa E eles ficam falando coisas do gênero Tem alguém suspeito nessa taverna, mestre? Olha meu querido Olha meu querido Você vê um cara Encapuzado assim Você vê que ele tem um rosto bem sombrio E misterioso E ele parece carregar alguns crânios Em sua bolsa Daí nesse momento A tua mãe já se entrega a Jesus Cristo E diz Vá de reto satanás Porque ela não entende o que está acontecendo Mas mano, esse é um dos melhores jogos do mundo Eu arrisco dizer que é o melhor de todos Se você tiver um bom mestre Porque se você tiver um mestre bosta Vai ser um lixo a história e daí não conta Galera, RPG pra você que nunca jogou O RPG de livro, cara É basicamente a vida Como ela é Se existissem elfos, anões É Dentro do RPG você pode fazer o que você quiser basicamente Então não é um jogo que assim Você vai clicando e apontando pra onde você deve ir Você vai falar Pras pessoas Principalmente pro seu mestre Aonde você está indo O mestre vai te colocar o cenário E se ele for tipo Tolkien Vai ser tipo perfeito Porque você vai estar dentro do mundo do cara Só que você que vai montar o cenário na sua cabeça E o que é mais divertido ainda De toda essa história de RPG de mesa É que você tipo Passa um tempo Você não é mais o Renato, por exemplo Você não é mais você Você se transforma em um personagem Que você criou Minha caceta véi Nossa senhora Ah Mano Que calor Vai se fuder Você se transforma no personagem E isso é simplesmente Foda demais Eu se eu pudesse Eu jogaria RPG 24 horas por dia Todos os momentos Todos os dias Porque RPG É foda O mais difícil De você conseguir jogar RPG É arranjar um grupo Que vai jogar com você E vai jogar Sempre Porque sempre existe O entusiasta do RPG Aquela pessoa Que olha os outros jogando E daí ela fica assim Ô irmão Irado essa treta aí hein Ô tesão essa parada aí Rodeu dar uma jogada aí com os irmãos E pá E aí você fica todo tipo Porra brother Tesão A gente precisa de mais uma pessoa Pra fechar a parte e tal Puta Ia ser tesão se você fizesse o clérigo né Jogadores de RPG vão entender essa referência Daí o filho da puta vai e joga uma vez E não joga mais O cara joga uma partida e quita Daí o mestre já fica Puta que pariu Que que eu vou fazer com o chard esse arrombado? Que que eu vou fazer? Cagou com a porra da história esse lixo Então cara Se você quer jogar RPG Primeiro tente montar um grupo Um grupo legal Um grupo que tipo Um grupo que queira fazer a parada acontecer A segunda coisa é procurar um mestre Por que que eu falo que a segunda coisa é arranjar um mestre? Porque se você tem um grupo Pode ter uma pessoa dentro desse grupo Que queira mestrar E pode ser também que todos vocês queiram ser mestre uma vez Então vocês sempre vão rotacionar Rotacionando E vocês vão sempre estar jogando RPG Achar uma mesa é a parte mais complicada de tudo Achar pessoas que querem jogar Porque uma vez que você está imerso na história Você não vai querer que o RPG morra Você vai querer saber o final daquela aventura que você está fazendo Tem uma quest que eu mestrei Que se chamava O Sete Reis de Kumalai A Aventura de Kumalai Foi a primeira história que eu mestrei Eu gostei dela demais E gostei tanto ao ponto de eu rabiscar aqui ó Fiz essa tatuagem Pra me lembrar que eu preciso escrever esse livro Porque ficou muito tesão mesmo Ao menos pra mim Se você aí é uma das pessoas que jogou comigo Comenta aí cara Comenta aí da história Eu vou ficar muito triste se não comentarem Esquece Não comenta não Mas cara Isso é outra coisa legal do mundo do RPG Além de você criar histórias Você viver o personagem Você jogar um jogo sem limites Entende? Ele não precisa necessariamente ter um fim Isso é uma coisa muito legal Por exemplo Você está jogando um jogo de computador Vai chegar uma hora Que aquele jogo vai acabar E no RPG não tem esse problema Você vai continuar jogando Desde que o mestre tenha ideias Para manter aquilo funcionando Mano é a segunda vez nesse vídeo Que eu seco minha testa Sério Então Té galera Criem Pirem Joguem RPG Independente do tipo que for Se for Pathfinder Se for Dungeons and Dragons Se for GURPS Se for Vampire Se for Mago Não interessa cara Tenta juntar seus amigos Porque é divertido Vocês vão se divertir Pra caralho Eu tenho certeza Mas precisa ter imaginação Se você não tiver imaginação Vai ser um porre Vai ser bem chato Na verdade Então né Isso também é o que separa Os RPGistas dos não RPGistas Dentre várias outras coisas também Porque se eu falar só isso Tem muita gente que vai me odiar Pra sempre Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar um recadinho Depois da vinheta Porque eu não quero colocar aqui no meio Então gente Um grande abraço aí pra vocês E Falou Be sure to subscribe to my channel If you haven't already Cause subscribe makes you feel good Então galera No Twitch.tv Barra Bunker Nerd Todas as terças-feiras Estou streamando um RPG meu O nome da aventura são Shadowhunters É... Eu criei a aventura Eu criei a história Eu criei os personagens Entre aspas, os NPCs né E a galera que participa da live comigo São os jogadores Por enquanto a gente tem três mesas Que vão ser revezando e tal Pra gente conseguir fazer uma coisa legal Com todo mundo que tá assistindo Então mano Eu espero que vocês apareçam lá Se você gosta de RPG Apareça lá Que é muito legal E se você não quiser ver RPG também Deixa um like lá É... Dá um follow Porque vocês podem acabar caindo em um gameplay Que vocês acham tesão pra caralho Porque aqui no YouTube Eu vou deixar só esse tipo de vídeo Vlog, coisa assim Eu não quero colocar muito gameplay aqui Porque eu acho que gameplay Você já tem demais Eu prefiro deixar o gameplay Lá na Twitch Ao vivo Rolando E eu podendo conversar diretamente Com vocês Pra deixar aquela tipo Uou... Ticketé... RPG Eu vou deixar Uma imagem no final aqui Do Thanos galera O Thanos é o rei de Dagmar Que é um continente gigante Que ele controla É... Com seus exércitos E é um cara que todo mundo respeita muito E acha que é um Deus Então galera Mais uma vez Obrigado aí Deixa o like Compartilha se você quiser E... Até demais galera Até mais Eu ia falar tipo falou Ficou meio tipo... Eu... Eu...